Tamo junto, MC Salomão mandando essa daqui nova Pra rapaziada tudo neutro, tá ligado? Aí GP, aí LK, conexão com a rapaziada da massa, tá ligado? Aí Fantasma, aí Nego, tamo junto drama Aí Restrito, aí Chubarrato, conexão ó só Aí CTT, aí Falcão do Uga, aí Meg Max Aí DG da Mosquito, qual é a Barruada? Aí Dedim, qual é a Chicão? Liberdade pro mano, mané Liberdade pro mano, CL, pro Crow Esse é o 2, pega o DT Pro 2L e o Caramuj, tá ligado? Eternamente da Laje, Monstrão e Biel Filhão Essa é a nova do MC Salomão, conexão RJ Ceará Pega a visão! É, tá ligado que nossa tropa tá aqui O Menosão, oição, tudo é no fim Tem o DG e o Barruada, Chicão, Dedim A tropa toda tá aqui Mas tem O LK e o amigo Fantasma O Menosão, nego, bota bala pra voar DG da Mosquito e o amigo Drama Liberdade pro Mano, Crow É o Escria, pesadão Eternamente o da Laje, o Mano, Monstrão Eu tô com 15, fechadão E se o Uri bota a cara, vai ganhar só rajadão Tudo com 15 Foi pesadão Rapaziada da massa Mesma conexão Essa é a tropa, conexão, tudo neutro Rapaziada do 15, rapaziada da massa Aquele pique Esse, 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 esse é o 2, pega o DT Pega a visão nessa daqui E é que eu separei meu meado Vou nos alemão hoje Eu vou com o GP e com o LK Chamei o Fantasma, nego e o Drama E o Restrito hoje Chupa rato que vai te acar Então vem, então vem Muita bala no trem Isaac passa mal Se ele brotar CTD vai te parafal Então vem Muita bala no trem E o Uri passa mal Se o ZL brotar Oi, vai engolimitar E vem, troca Que o Meg Max tá de AK Vem, troca DG da Mosquito tá de AK Esse, 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 esse é o 2, pega o DT Carro Falcão, oi da UGA Oi, liberdade pro 2L Liberdade vai chegar pro Caramujo, pro CL Mano, tô o Alvará Tá ligado, esse é o Scria É o 15 Professor pro Cebola Tá ligado, é o Alvará Mó saudade do Dalajê Saudade do Monstrão É conexão só MC Salomão Patropa do Tudo Neutro É o 15 Rapaziada da massa Tá ligado? Aquele jeitão Pega a visão Essa nova também E todo dia eu tô sempre lá PSG Na Calca eu tô de AK E eu tô com o Mano Odeio o Comando E o Cusão do Lua também Tá ligado, né? E se brotar nós parte Esse, 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 esse é o 2, pega o DT Nós parte lá de Ceará Odeio o Comando E eu tô com o Mano Na cara do Alain É só lata de 100 Saudade do Dalajê Do amigo Monstrão Liberdade, professor Cebola e o 2L Saudade do Belfilhão Saudade, Belfilhão Esse é o Tropa do Ceará De segunda a sexta Eu ando pesado Tô com o Tudo Neutro Ando preparado Tô fechada a massa Eu tô com o 15 Tropa de Ceará O Tudo Neutro É Ceará Tô de meotinha K47 Chamei pra rua Chamei o Meg Maxi DG da Mosquito O Chicão e o Drama Restrito tá de lá O Chuparato e o LK Fantasma do B Esse, 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 esse é o 2P do BB GP também com a tropa Caçador de CV Os cria pesado É o Tudo Neutro O que domina a Ceará É o 15 A massa Conexão é só É o 15 A massa Tá ligado rapaziada Tudo Neutro Essa foi a média do MC Salomão Pra cima, pra cima É muita bala no cuzão do Luan Do Alan Do Yuri Do ZM Esses cuzão Muita bala no cuzão do Isaac É o que...